Música Parlamento Nacional, o seu governo investe e se torcer a NB, se der corresponde, a povo nem morir, Dirk. Ato completa, tinangronul, resselho a restauração independência, timor-leste, Nian, e agora, o Ruanulo Fulanmaio, o Parlamento Nacional, o seu governo, a todo investe em Macax, Liután, e o setor importante, se der, considera que se der corresponde ao povo nem morir, Dirk. Também, o órgão legislador, e o progresso, o balão, a cnação, atingiu, mas, se der, desafio para o setor importante, se der, corresponde a necessidade ao povo nem morir, Dirk. Música 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 Música